A youtuber Gabi Maguissan resolveu viajar sozinha para o Nordeste. Desta vez ela não levou a mamãe, não levou a filha e também não levou o namorado. Segundo Gabi Maguissan, ela sempre teve vontade de viajar sozinha para viver essa experiência. Espero que ela tenha se divertido por lá. Acho que ficou uma bosta. Cheguei no hotel, gente, deu tudo certo na viagem, graças a Deus. Inclusive, vou até fazer uma indicação para vocês que gostam de viajar. E, como vocês viram, eu tive um pequeno probleminha com a minha viagem internacional e tudo mais. Não sabia que estavam as fronteiras fechadas, enfim. Dizem que em viagem não dá para seguir dieta. Acabei de comer um salmão aqui maravilhoso com saladinha. Meu Deus, tem frutinhas aqui também, ó. Que delícia. E aí Que delícia. E aí Obrigado.